bom galera eu já tô aqui próximo à mata encontrei aqui um bando de capelão aqui em uma árvore estão cantando olha só olha só a zoada pessoal é uma zoada muito muito alta eles cantam muito alto tá ali em cima ali ó não tem como ver porque eles estão muito alto Olha só a cantoria deles, ó. Vou tentar entrar aqui, ó, nessa riqueira aqui, pra ver se tem como eu filmar eles aqui mais de perto. Vamos lá. Vamos entrar aqui, ó. Entrar aqui. Percebe que é uma mata fechada. Muito fechada a mata, ó. Eles estão ali em cima, eles estão. Eles estão ali em cima. E são muitos. São muitos macacos. Ali em cima. Vamos tentar chegar mais perto. Percebe que é uma mata muito fechada. Uma mata muito fechada. Vamos lá, vamos lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Deixa eu ler ele lá, ó. Vamos tentar buscar o zoom aqui pra mostrar pra vocês, ó. Não dá pra ver não, tá muito alto. Tá muito alto, pessoal. Tá ali, ó. Vamos dar mais pelo aqui. Tá com lá, ó. Tô vendo um, dois, três, quatro, cinco. Tô vendo cinco. Seis. Tem seis, ó. Seis. Um gás só. Seis capelão. Tá com lá, ó. Aí, canta feio, ó. Tentar achar um ângulo melhor pra mostrar pra vocês aqui. Tentar achar um... É um macaco capelão, o macaco é muito grande e que marca seu território cantando. Essa cantorinha aqui é para marcar o território pessoal, eles cantam assim para estar marcando seu território. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Até o próximo vídeo Me siga no VIGO VÍDEO Lá você assiste vídeo do meu dia a dia na roça Vídeo que geralmente não posta no canal, você assiste lá VIGO VÍDEO COISAS DE ROÇA O meu vídeo está aí do lado do vídeo e também vou deixar na descrição, espero você lá. VIGO VÍDEO COISAS DE ROÇA VIGO VÍDEO COISAS DE ROÇA